Eu vou lhe deixar a medida do bom fim Não me valeu Mas filmou o disco do Pixinguinha Sabe, o resto é sério Dentro de miúdos pode marcar As sombras de tudo que chama o lar As sombras de tudo que formos nós Amando os nossos canções As nossas melhores lembranças Aquela esperança de tudo se ajeitar Pode esquecer Aquela aliança você pode empenhar Mas depois eu não vou lhe dar O enorme prazer de me ver chorar Nem vou lhe cobrar pelo seu estrago Meu peito Tão dilacerado Olha Aceito a ajuda Do seu futuro amor Eu vou lhe dar E você me tomou E nunca lembro Eu bato o portão Se fazer a morte Eleva a carteira De identidade É uma saideira Muita saudade E a leve impressão De que já volta E a leve impressão A leve impressão É uma saideira E a leve impressão De que já volta E a leve impressão E a leve impressão E a leve impressão